Música Crianças ou adolescentes em viagem estão proibidos de carregar na bagagem qualquer produto que cause dependência física ou química, como bebidas alcoólicas e cigarros, por exemplo. A nova determinação é da Receita Federal, que baseou a decisão nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e também na lei que criminaliza a conduta de vender ou entregar de qualquer forma bebida alcoólica à criança e adolescente. Com a medida, a Receita espera facilitar a fiscalização para impedir o porte desses produtos por menores de idade. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música